Estamos aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram por uma família real e também você que nos acompanha nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família seja muito bem-vindo, nós estamos aí vivendo 40 dias de avivamento familiar nesse tempo de Pentecoste, nesse tempo de espera do Espírito Santo de Deus nessa Páscoa do Cristo ressuscitado, né? Então que Deus possa agir abundantemente sobre as nossas vidas Vai falando aí pra gente um pouquinho como é que está, conta aí no Instagram conta o pessoal do Facebook aí também, conta como é que está sendo os dias de bênção dias de luta, o que vocês estão vivendo Já vamos colocar, viu, Rosângela, com a intenção do Santo Terço do Espírito Santo É, e eu já vou colocar o versículo também aqui hoje pra gente, aqui no pessoal Vou deixar no YouTube e no Facebook também Eu vou ver se eu consigo colocar no Instagram aqui, eu não tenho certeza, mas eu vou ver se eu consigo É, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, tá? Tá ao vivo aqui, eu não tô conseguindo ver? O vídeo, ó, está ao vivo Aí, maravilha Jajá, sua linda Jajá, gente Quanto tempo! Oi, Jajá! Saiu mais cedo da escola hoje, meu amor Fui saudade de você Como está os filhotes, maridão, embarcado ou não Como você está, meu amor Que bom, Jajá, você por aí É, saudade imensa, imensa, imensa Gente, nós tivemos uma ideia aqui E a gente queria que vocês colocassem antes da gente começar a fazer a nossa oração Tem muita gente pedindo pra gente criar uma comunidade Pra ter, enfim, conteúdo diário pras famílias É, e aí a gente não sabe, assim, realmente se a gente cria essa comunidade, né? Porque, enfim, a gente estava querendo compartilhar com vocês Porque não faz sentido a gente estar aqui se não for por vocês, né? Então, se vocês acharem que é válido a gente criar essa comunidade Que a gente possa criar essa comunidade Também ouvi de vocês Qual que é o melhor dia, qual que é o melhor horário, né? Então, se vocês puderem ajudar a gente com essa informação Seria muito positivo, tá bom? E quem aí ficou, no sábado, ficou desesperado Mandando mensagem pra gente Querendo saber o que tinha acontecido no sábado, né? Porque a gente não postou Nós vamos explicar aqui pra vocês Não é que nós não postamos Nós tivemos uma moção Enquanto a gente estava orando Porque, não sei se vocês sabem A gente faz esse conteúdo Ele é diário A gente está vivendo verdadeiramente o que o Espírito quer Esse conteúdo, ele não é programado ou preparado A gente reza todos os dias E vê o que Deus quer Através do Espírito Santo todos os dias, né? Então, naquele dia O Espírito tinha falado No sábado, o Espírito falou assim Não faz nada Deixa Deixa o silêncio, né? E aí nós queremos trazer a reflexão do sábado Porque, às vezes, muitas pessoas Se sentem assim Oram, oram, oram E não escutam a resposta do Espírito Santo E não estão Não sentem a presença Enfim, são várias queixas, né? Sobre orar e não obter resposta E o que o Espírito quer dizer É que, na maioria das vezes Quando o Espírito está em silêncio Ele está trabalhando a seu favor, né? Tem aquela história muito bonita Do pegadas na areia Que você está clamando por Deus E fala assim Ah, eu estou caminhando com Deus Sempre vi as suas pegadas E agora eu só vejo uma pegada E Deus vai lá e fala assim É porque eu estou te carregando no colo Então são essas coisas Que o Espírito quer que você entenda Que o silêncio, às vezes Eu estou falando às vezes Porque podem ter outras questões Do silêncio também, né? Ou até mesmo a duridade da fé Porque a gente fica esperando Que o Espírito nos dê um arrepio O Espírito nos dê um sentimento bom O Espírito nos traga uma confirmação Uma testificação, né? Às vezes isso não acontece E isso também pode ser Amadurecimento de fé Porque nós não precisamos depender Somente de sentimentos Para ter a certeza Que o Espírito Santo está conosco Perfeito, entendeu? A Bárbara resumiu muito bem É exatamente isso E claro, e aí no domingo Nós tivemos a nossa outra reflexão, né? E hoje nós vamos adentrar Sobre esses sete dias Que nós vamos discorrer agora Sobre os dons do Espírito Santo Para que também nós possamos clamar Esses dons, esse avivamento Para nós, para a nossa família, né? E a gente sempre fala assim Que é importante, muito importante Que toda transformação Passe primeiro por você, né? A gente fala sobre a construção Do reino de Deus Nas nossas mentorias Por uma família real Nas nossas pregações A gente fala muito sobre a construção Desse reino de Deus, né? Mas é preciso também Olhar para dentro, né? Primeiro olhar para dentro Para que a nossa transformação Possa transbordar E aí sim A gente ser testemunho Que é isso que nós pedimos No nosso Santo Terço, né? A gente sempre pede Que possamos ser testemunhas, né? Desse amor de Cristo Para as nossas vidas Então vamos fazer a nossa oração A nossa oração do início Em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo Amém Deus Pai Todo-Poderoso Nós estamos aqui conectados Através dos meios de comunicação E também, Senhor Vivendo essas experiências Do Teu Espírito Santo Ao longo desses 40 dias E nós clamamos, Deus Para que fazendo morada em nós A graça do Teu Espírito Possa estar sobre a nossa vida Estar diante daquilo que nós Almejamos Daquilo que nós buscamos Que é viver verdadeiramente O Teu amor sobre as nossas vidas Construindo o reino de Deus Dentro do nosso coração Dentro do nosso lar Diante das nossas famílias Nós Te pedimos E queremos também, assim Como em Pentecoste Receber Esse Espírito E ser testemunha Do Cristo Do amor vivo Aqui para nós E sendo testemunhas Que a palavra Venha Nos trazer Confirmação Venha nos trazer Direcionamento E venha nos trazer Também O desejo E a esperança De encontrarmos De nos encontrarmos No reino dos céus Então Que esse Espírito Possa nos mover Possa nos guiar Para que nós possamos Receber esse fogo Do Espírito Santo Lembrando gente O fogo Do Espírito Santo É o fogo Do Pentecostes É aquilo que nos transforma Nós tivemos Já o batismo Pela água E nós clamamos Esse avivamento Através desse fogo Desse Espírito Santo E lembrem-se Que o ouro É provado Pelo fogo Então aquilo Que você deseja Se transformar Que seja uma preciosidade Para o olho de Deus Para o olhar de Deus Seja transformado Pelo fogo Então nós pedimos Humildemente Também a intercessão De Nossa Senhora Que vai nos ajudar A orar Que vai nos colocar No colo Mas sempre Levando ao seu filho Amado Jesus Cristo Então com o seu Grande exemplo De silêncio Com o seu grande Exemplo de atitude E seu grande Exemplo de serva De Deus Que nós possamos Clamar A promessa de Jesus Para as nossas vidas E você pode colocar Agora suas intenções Pessoais Você pode colocar Aqui no Instagram Você pode colocar Também No Youtube E você pode colocar Também as suas intenções No Facebook E quem nos acompanha Nas redes sociais Do Santuário Basílica Sagrada Família Você pode colocar Também as suas intenções Agora Tá bom? Então de maneira Muito simples Comece a orar A esse Espírito Colocando as suas intenções Não só aquilo Que deseja Mas aquilo Que você também Agradece Aquilo que é Inquietude Sobre a sua vida Vá colocando De maneira simples Não precisam ser Palavras complicadas Pode ser através Da simplicidade Do teu coração mesmo Aquilo que você deseja Sem reservas Não precisa Pensar no que Deus vai pensar De você Se você pedir isso Rasgue o seu coração De verdade Vá colocando Devagarzinho Vá colocando Devagarzinho Em nome de Jesus Cristo Que esse Espírito Possa ir revelando Tudo aquilo que nós Precisamos viver juntos Em nome de Jesus Em nome de Jesus E que juntos Agora Nesse momento Junto também Aos teus anjos Que foram seres Designados Para nos servir Que serem mensageiros Da voz de Deus Que nós possamos Ouvir essa voz Do Espírito Santo Essa doce voz Do Consolador Assoprar sobre as nossas vidas E revela-nos Os teus anjos Deus Revela aquilo Que o Senhor deseja Em nós E nas nossas famílias Tudo isso Nós te pedimos Em nome Do teu Filho amado Jesus Cristo Amém? Que maravilha Bom Para quem está chegando agora Nós estamos vivendo Quarenta dias De avivamento Para as famílias Através Do Espírito Santo De Deus É importante falar Que esses quarenta dias Assim como a palavra Nos confirma Quarenta é um número De transformação Na palavra de Deus E nós também Estamos trazendo Três personagens Para dentro Dessa Desse momento Que é Nossa Senhora Que é o Espírito Santo De Deus Representado Na Santíssima Trindade E também Os anjos Então É importante Que você saiba Disso Que esse texto Ele tem Essa comunicação E hoje Nós vamos falar Sobre o Espírito De Sabedoria Eu não sei Se vocês sabem O Espírito Santo Nos traz Sete dons E nós vamos Falar sobre Esses sete dons Do que o Espírito Traz Sobre as nossas vidas E Representar Cada um deles E hoje O primeiro dia Que nós queremos Falarem sobre Esse Espírito De Sabedoria O Espírito De Deus Revela Tudo 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 Gente Que a gente Precisa É o Espírito De Deus Que nos Revela A comunhão Com Deus A intimidade Que você vai Ter com Deus O caminho Que você vai Fazer Aquilo que é Bom E aquilo Que é Ruim Esse discernimento É através Da sabedoria Do Espírito Então As coisas Que você tem Dúvidas As coisas Que você não Sabe Clame a Deus Essa sabedoria E entenda Que sabedoria Não é a mesma coisa Que inteligência Tá Às vezes Uma pessoa Ela é muito Sábia Porém Ela é uma pessoa Simples Ela não estudou Ela não adquiriu A inteligência A inteligência A inteligência Em si Então Tudo isso Que vocês precisam Amor Você está Cortando Agora que eu vi Então Entendam isso Que a sabedoria Do Espírito Ela pode ser Uma sabedoria Popular Ela pode ser A sabedoria De um ancião De uma pessoa Mais velha Pode ser a sabedoria De uma criança Que te exortam Quantas vezes A gente está A falar alguma coisa Para os nossos filhos E os nossos filhos Vão lá e Devolvem na sabedoria De Deus Na pureza Daquilo que é Na verdade a sabedoria É um conhecimento Que não é A inteligência Em si O quão inteligente Eu sou A sabedoria É um conhecimento Do qual A expectação De Deus Nos dá Para que nós Possamos distinguir Para que nós Possamos ter Entendimento Para que a gente Possa discernir Literalmente Do que é o bom O que é o belo O que é o verdadeiro O que é o essencial O que Tomadas de decisões A ter Não significa Que essas tomadas De decisões São mediadas Pela inteligência Mas sim Pela sabedoria Por esse conhecimento Sabedoria e vivência No espírito Então é muito diferente E quem nos dá O dom da sabedoria É o Espírito Santo De Deus Faz parte Dos seus dons Nós vamos falar Dos sete aqui É ele que nos dá Essa sabedoria E aí gente Uma coisa que eu quero Colocar que é muito importante A palavra de Deus Nos diz Que com o próprio Cristo mesmo Falando que tudo Aquilo que pedir Em nome do Cristo O Pai Atenderá Então Qual que é o grande Marasmo Da frieza espiritual Que nós estamos Vivendo Hoje É porque Às vezes Nós não Não pedimos Eu falo muito Isso Nos lugares Onde eu ando Nas pregações Que nós trazemos E até Para as pessoas Que estão próximas A mim As pessoas Reclamam Da frieza espiritual Que nós estamos Passando Mas essa frieza espiritual É também Porque nós Não estamos Buscando É preciso Buscar É preciso Pedir É preciso Se inquietar Eu gosto De usar uma palavra Que até Para polemizar A situação É preciso Estar E agora A palavra Vai me fugir Mas É preciso Estar Insatisfeito Com aquilo Que você recebe É preciso Buscar mais É preciso Se aprofundar É preciso Sair Das águas Das águas Rasas E buscar Verdadeiramente Pedir a sabedoria Pedir os dons Do Espírito Né Então A sabedoria Ela nos traz Para aquilo Que é Essencial É essa sabedoria Que vai nos guiar Para aquilo Que é essencial Para as nossas vidas E entendendo Aquilo que é O essencial Nós vamos ter Muito mais Intimidade com Deus Porque aí A gente Sai Desse tanto De coisa Que nos desfoca Tentando buscar Um caminhão De coisa O tempo inteiro Buscando coisas Para tentar Se sentir Fortalecido Na fé Em busca De milagre Em busca De um monte De coisa E de repente Esquece O que é O essencial Né Então Esse Esse dom O dom da sabedoria É o dom De saber Viver Saber viver Em Cristo Saber viver Na bondade Na verdade Na beleza Que Que não se Entendem Muitas coisas Sabe Não precisa Ser um intelectual Para ser sábio Mas é preciso Estar conectado Com Deus Para ser sábio E é diante Disso Que nós vamos Pedir Nesses sete dias Esses dons Espirituais Que o próprio Espírito nos Rebele Tá Nós vamos fazer Isso orando O nosso Santo Terço Nos colocando Também Pedindo a intercessão De Nossa Senhora E pedindo A proteção Dos nossos Santos E dos nossos Anjos Mas principalmente Dos nossos Anjos Nesse momento Em que nós Estamos vivendo Tá Amém Então vamos começar A fazer a nossa oração Do Santo Terço Se você tiver Ele aí na mão Aleluia Se você não tiver Não tem problema É só ir repetindo Com a gente Tá Lembrando que Você pode deixar As suas intenções Aqui na No Facebook Do Por Uma Família Real No Facebook No Youtube Do Por Uma Família Real Aqui no Instagram Também E para quem nos acompanha Nas redes sociais Do Santuário Basílica Sagrada Família Você pode deixar Suas intenções Aqui também Tá bom Então vamos lá Em nome do Deus Que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre o Ponce Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso No onde há de rejulgar Os livros E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que vos tem ofendido E não vos deixeis cair em tentação Mas levrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Então nesse primeiro mistério Nós contemplamos a graça De sermos família santa A família santa que Com certeza absoluta Tinha consigo o dom da sabedoria Então que nós possamos Clamar esse dom da sabedoria Contemplando mesmo a graça De sermos família santa Nesse primeiro mistério Eu quero colocar A intenção da Rosângela Que ela está pedindo pela restauração Do seu matrimônio A Gabriela falou Que o Senhor Possa fazer morada Sobre a casa dela Foi uma intenção Que ela pediu A Tete falou Sabedoria Para que eu possa saber Fizer e Impulsionar A minha casa Então que nós possamos Rezar pedindo mesmo Esse Espírito de sabedoria Sobre todos nós Recebereis o Espírito E sereis minhas testemunhas Vinde Espírito Santo 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém No segundo mistério Nós colocamos em intenção A libertação das maldições Da nossa casa E que o perdão Prevaleça sobre as nossas famílias E junto com esse perdão Junto com essa liberação Nessa libertação de tudo Que nós possamos receber Os dons do Espírito Santo E hoje em principal Receber o dom Da sabedoria do Espírito Recebereis o Espírito E sereis minhas testemunhas Vinde Espírito Santo 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 Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém No terceiro mistério nós sempre colocamos em intenção as mulheres, para que elas sejam exemplos assim como Nossa Senhora. Então nós entregamos a esse espírito, a esse espírito de sabedoria, todas as mulheres que aqui estão, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Youtube, para que elas possam realmente ser habitadas por esse espírito de sabedoria. Colocamos a intenção da Gessiane, que ela pede sabedoria para lidar com o companheiro dela. Colocamos a intenção da Cris, que ela coloca a ansiedade do meu esposo e a saúde da sua filha Maria Alice. Colocamos a intenção da Juscelia também, que ela está pedindo oração pela família dela. Então que vocês, mulheres, que nesse momento pedem oração, estão aqui pedindo uma intercessão, uma intervenção, que o Espírito possa de sabedoria habitar em vocês nesse terceiro mistério. Agora é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, nós sempre colocamos os homens, né? Que os homens possam aprender a amar, aprender a ser líderes das suas casas, que eles possam realmente ter dentro de si esse espírito de sabedoria. Nós rogamos sobre a vida de todos os esposos que aqui estão, representados pelas suas esposas, de todos os homens, Senhor, para que eles possam estar cheios da graça. Literalmente, né? De habitar neles esse espírito de sabedoria. Amém. Coloca aqui também... Juscelia. A Juscelia fala, seja que Deus me dê tudo o que eu mereça e que venha dele. Amém. A Jajá coloca, peço orações pelos enfermos da minha cidade. Amém. Que assim seja. E assim colocamos em oração os enfermos da sua cidade, Jajá, como intenção. Amém. Que a sabedoria do Espírito Santo possa estar sobre nós e sobre todos os homens. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No quinto mistério, nós literalmente a gente pede com todas as forças Sobre o avivamento familiar Esse avivamento nós estamos vivendo de 40 dias em prol de Pentecostes Então nós colocamos com toda a intensidade do nosso coração Literalmente o avivamento da nossa casa O avivamento das nossas famílias O avivamento dos nossos lares O avivamento de todos que estão nessas casas E a cura, a cura por inteiro das nossas famílias Cura que vem por meio também do Espírito Santo que habita em nós Então que esse Espírito de Sabedoria esteja conosco nesse quinto mistério E quando nós clamarmos Vinde Espírito Santo Que vocês pensem em cada vinde Espírito Santo Vocês clamando o dom da sabedoria para dentro da casa de vocês Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas Clamemos Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós possamos, então, saudar e agradecer aquela que, com certeza absoluta, é cheia do Espírito de sabedoria, né? Então, que nós possamos agradecer a nossa mãezinha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos que a nós vão ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, gente, nós também oramos por todas as intenções que foram colocadas aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, por uma família real e também no Instagram. Às vezes, algumas intenções nós não conseguimos ler, né? Mas estamos orando por cada uma delas e também você que nos acompanha nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Então, nós vamos fazer, lembra que nós falamos de três personagens? Então, aqui agora no finalzinho, nós fazemos uma oração ao nosso anjo da guarda, uma oração poderosa, para que o anjo possa nos ajudar a ter aí essa proteção, essa santa proteção à nossa família, para que possamos receber o dom da sabedoria. Então, eu vou rezar e vocês vão repetir, assim como a Bárbara, tá bom? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, estamos neste momento em oração, estamos neste momento em oração, na sua poderosa presença, na sua poderosa presença, queremos entregar os nossos pensamentos e sentimentos, queremos entregar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que sejam iluminados e purificados pela sua luz, para que sejam iluminados e purificados pela sua luz. Pedimos com devoção a intercessão dos nossos anjos da guarda Durante toda a nossa vida Que as suas presenças sejam constantes Em cada situação, seja ela de tristeza ou de alegria Em qualquer uma das nossas vidas Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo Pedimos que alcancemos dia após dia Uma intimidade maior com os nossos anjos da guarda Que os canais de comunicação Com os nossos protetores angélicos Sejam aprimorados e ampliados Para termos um conhecimento espiritual cada vez maior Para termos um conhecimento espiritual cada vez maior Dê-nos também santidade Dê-nos também santidade Paz Saúde Proteção Proteção Prosperidade Prosperidade Sabedoria Sabedoria Amém Amém Que assim seja para todos sempre, Deus Gente, que é uma alegria para a gente estar aqui orando com vocês Rezando esse Santo Terço A Jajá já falou aí Santo Terço na mão Inimigo no chão Inimigo derrotado É isso mesmo Então que nós possamos viver verdadeiramente esse Santo Terço Que esses nossos pedacinhos de almoço Sejam edificadores para a nossa alma O versículo da meditação Eu já coloquei aqui para vocês no YouTube E no Facebook Ele também vai para o nosso Instagram Ele fica no Stories, tá? Tem um destaque lá do Santo Terço Você pode achar ele lá nesse Santo Terço Mas eu vou dizer ele aqui para vocês Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá livremente De boa vontade E lhe será concedido Lembre gente A palavra de Deus nos diz Através de uma pregação de Jesus Cristo Que tudo aquilo que vocês pedirem em nome de Jesus Cristo O Pai vai entregar Às vezes a gente pede tanta coisa material Às vezes a gente pede tanta bênção Tanta graça, tanta cura E esquece de pedir coisas que são essenciais Assim como a sabedoria Do Espírito Santo sobre as nossas vidas Tá bom? E a ação concreta Que é aquilo, né? Entendendo que na Páscoa Nós não fazemos jejum E não fazemos penitência Então a ação concreta Que nós vamos fazer aqui Ela é um pouquinho puxada E também vem de encontro Aquilo que é a da verdade Lembra que a gente falou para ficar Falar a verdade aí Então tem muita gente que está com dificuldade De estar mandando mensagem para a gente Mas é isso mesmo Se fosse fácil A gente não estaria tendo que Se penitenciar e orar bastante Para que isso acontecesse Então é para ler um capítulo por dia De provérbios Durante 31 dias Ou seja, são 31 provérbios Você vai ficar lendo aí Durante 31 dias Provérbios Por quê? Provérbios Ele nos traz a revelação da sabedoria Então se realmente você quer Se você deseja essa transformação na sua vida De ter a sabedoria do Espírito Das pessoas olharem e falarem para você Nossa Mas que sabe o que foi isso que você falou Entenda que sabedoria não é inteligência Elas podem até caminhar juntas Mas elas não são a mesma coisa Então a sabedoria do Espírito Santo Deleite-se Provérbios Provérbios Todo dia você vai ler um capítulozinho de provérbios Tira um dia aí É rapidinho Você lê só um capítulo E faz a sua reflexão Tá bom? Durante 31 dias E que Deus possa abençoar vocês Muito obrigado por esse Por esse momento que nós temos É muito bom estar aqui com vocês Orando E despertando as famílias Para uma nova realidade A realidade de Cristo A realidade do Reino de Deus Então Deus abençoe vocês Um beijo no coração Amanhã estamos aqui meio dia Amanhã até meio dia Estamos aqui Mandem para Grupo das famílias Grupo das amigas Vai ouvindo a gente Os grupos que vocês tem aí Gente dos WhatsApp da vida Que a gente sabe que vocês tem Então Manda para estarem aqui conosco Meio dia Ah Bárbara Por que vocês colocaram esse horário Por que não é de noite Porque é um horário Específico do Ângelus Então por isso Nós estamos fazendo meio dia Porque ou é seis da manhã Meio dia Ou seis da tarde Como seis da tarde É muito complicado Para o paizão aqui que trabalha Então estamos fazendo meio dia Então chamem mais pessoas Que as pessoas possam estar Almoçando e rezando conosco Ou as pessoas que estão Vão para casa Almoçar Nesse período Desse horário Então conecta aí Hoje tem tanta facilidade Na tecnologia Então convide mais pessoas Nós estamos aguardando vocês A semana só está começando E o primeiro dom Que nós falamos Foi o dom da sabedoria E nós vamos falar Sobre mais dons Ao longo dessa semana Amém? Um beijo gente Deus abençoe vocês Nossa Senhora interceda E que os anjos os protejam Um beijo E que os anjos os protejam E que os anjos os protejam E que os anjos os protejam Obrigado.